A gente fala agora sobre o Misto Esporte Clube, viu? Porque o Misto Futebol Clube está de volta e agora a diretoria do clube, gente, corre para montar o time que pretende disputar a Série B do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense. O Israel Espíndola tem as informações. Pois é, o Misto Futebol Clube está de volta e no dia 18 de julho acontece a primeira reunião e para a formação da comissão técnica, diretoria, enfim, do esporte clube Misto, que irá disputar a Série B do Sul-Mato-Grossense 2023. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o diretor esportivo do Misto, Antônio Carlos Teixeira. Esse time vai ser formado quando? Nós temos que formar ele até o final do mês para a gente disputarmos essa Série B do Sul-Mato-Grossense. Mas começa agora no começo de setembro o campeonato da Série B do Sul-Mato-Grossense. Então o time tem que estar em campo já treinando já a partir do final do mês que vem. Agora Teixeira, dia 18 tem a primeira reunião. Para que serve essa primeira reunião? Nós vamos formalizar a nova diretoria do Misto, que está sendo colocada ainda os membros da diretoria. O presidente já foi escolhido, o vice, diretor de esporte e também o tesoureiro já está tudo certo. Falta alguns outros membros para que a gente coloque o time, a diretoria já escrita na CBF e também na Confederação Sul-Mato-Grossense. Agora Teixeira, o Misto tem uma história muito grande aqui em Três Lagos, representatividade inclusive no campeonato Sul-Mato-Grossense. Os torcedores podem ficar aí contentes, podem confiar nessa nova diretoria? Sim, essa nova diretoria veio para a gente disputar o campeonato. E não só disputar, nós queremos ser campeão ou vice. Porque se a gente for campeão ou vice, a gente sobe para a Série A. E o ano que vem, se a gente for campeão ou vice, a gente pode disputar a Copa do Brasil como o Misto disputou em 2009 contra o Corinthians. Nós fizemos um belo trabalho, ganhamos do Campinense, empatamos aqui 0x0. Lá no Campinense a gente empatou 1x1, ganhamos nos pênaltis e fomos para a próxima etapa da Copa do Brasil, que foi o auge do futebol de Três Lagos. Então tentaremos fazer novamente igual foi feito em 2009. Agora Teixeira, a formação desse time que vai disputar e também já pode abrir porta para outras categorias, já que o time precisa de uma base? Sim, nós vamos pegar 12 garotos aqui da cidade de Três Lagos, que serão projetados no cenário estadual e quem sabe futuramente no cenário do Brasil inteiro. E serão 12 de fora, que já tem um time que a gente já está conhecendo, os caras que já são mais maduros, para a gente engrossar o galdo dos meninos aqui que são novos. Então nós teremos 12 jogadores aqui da cidade de Três Lagos e 12 serão já profissionais de fora que virão para disputar a Série B esse ano. Mas é importante que o torcedor pode ficar contente que Três Lagos terá um time de futebol. Isso, se Deus quiser terá um time de futebol competitivo. Não vou entrar para poder disputar o campeonato, vou entrar para ser campeão ou vice. Porque o nosso intuito é subir para a Série A o ano que vem. E sendo Série A o ano que vem, a gente disputa novamente para o campeão ou vice, para nós disputarmos novamente em 2024, quem sabe, a Copa do Brasil novamente. Igual foi em 2009. O misto tem história, o misto é um time forte. Nós temos mais de 30 mil torcedores em Três Lagos. Todos os dias, para e passa a teixeira. E aí, quando volta o misto? O misto é o time representante de Três Lagos. E nós, com 132 mil habitantes, nós precisamos ter um time com representação para o cenário nacional. Igual eu sempre falo, você vê o Cuiabá, hoje é Série A do Brasileirão. E quem sabe a gente pode ser o Série B daqui 4, 5 anos. Então, se Deus quiser, estaremos fortes e nós vamos chegar lá. E um abraço a todos os mistenses três lagosenses. E quem sabe a gente comece a voltar a tocar o hino nacional, o hino do misto lá no madrugadão. Tá certo, Teixeira. Muito obrigado pelas informações. Então, tá aí, então. Dia 18 de julho é a primeira reunião aí da comissão da diretoria do misto. E a gente, é claro, fica aqui aguardando a formação desse time para poder divulgar aí o misto que tantas vezes trouxe orgulho para Três Lagos.